Diferente de zero. Mas eu sei aonde o cosseno de x é zero. Onde é que o cosseno de x é zero? Nos polos do círculo gonométrico. Aqui e aqui. Se o ângulo cai aqui e o cai aqui, o cosseno é zero. E que ângulos são esses? São os ângulos da forma π sobre 2 mais um múltiplo de 2kπ. Não só 2kπ. Porque se eu pegar π sobre 2 mais 2kπ, eu só cai aqui em cima. Mas aqui também o cosseno é zero. Mais kπ. Ou seja, é o conjunto, uma nova caracterização, uma outra caracterização é isso aqui. É o conjunto formato colocado a x real, tal que x é diferente de quem? De π sobre 2 mais kπ. Qualquer que seja o inteiro k. Tá? O x não pode ser um ângulo dessa forma. Porque nesses ângulos aqui, nesses ângulos, o cosseno é zero. E quem é a tangente de x? Quem é? Tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x, qualquer que seja x pertencente ao seu domínio, que previamente está definido. Tá? Então, esse é o domínio da tangente. Agora vamos à cotangente. Domínio... A função cotangente. É a função cotangente. Cotangente. É a função denotada por ctg e definida por cotangente é a razão entre o cosseno e o seno. Tá? Então, daí sai dessa definição, daí sai o seguinte. Quem é o domínio da cotangente? É o conjunto formado por cada x real x na intersecção dos domínios das duas funções que eu estou fazendo a razão tal que o seno de x é diferente de zero. Que caracterizado pode ser assim. É o conjunto formado por cada x real tal que x é diferente de kpi qualquer que seja k inteiro. Eu caio nos meridianos dos círculos. Onde o seno é zero? O seno é zero quando o ângulo cai aqui ou aqui. Aqui são ângulos da forma kpi com k inteiro. Então, o x tem que ser diferente disso. E quem é a cota tangente aplicada em x é o cosseno de x sobre o seno de x. Qualquer que seja x pertencente a quê? A domínio da cotangência. Alguns dizem que por conta disso a função cotangente é o inverso da tangente. Isso não é verdade. A cotangente não é o inverso da tangente. Por quê? Porque quem é o domínio da 1 sobre a tangente? Quem é o domínio do inverso da tangente? É o conjunto formado por cada x no domínio da tangente. Domínio de 1 sobre f é o conjunto formado por cada x no domínio da f tal que f de x é diferente de zero. Tal que tangente de x é o quê? Diferente de zero. Agora, quem é a tangente de x? Olha aqui. Vem pra cá. Quem é a tangente de x? É o seno de x sobre o cosseno de x. Pra que valores de x no domínio da tangente a tangente é diferente de zero? Quando o seno de x é diferente de zero? Onde é que o seno de x é diferente de zero? Aqui e aqui. Desculpe, se o x não está aqui e se o x não está aqui. Ou seja, isso aqui tá certo? É o conjunto formado por cada x real tal que x é diferente de k pi sobre 2 qualquer que seja k inteiro. Por quê? Porque o x ele não pra x estar nesse domínio o x tem que estar no domínio da tangente. Se ele tem que estar no domínio se ele precisa estar no domínio da tangente ele não pode cair aqui nem pode cair aqui. Além disso além disso como eu tô calculando o inverso multiplicativo da tangente o seno tem que ser diferente de zero. Se o seno tem que ser diferente de zero o ângulo não pode cair aqui nem aqui ou seja ele não pode cair nenhum desses quatro pontos pra estar no domínio de 1 sobre a tangente. Então o domínio de 1 sobre a tangente não é o domínio da cotangente. Não tendo o mesmo domínio as duas funções não são iguais. Então logo tá certo 1 sobre a tangente com função não é a função cotangente. Isso é uma coisa. Outra coisa é a tangente de x a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x qualquer que seja x x nesse conjunto. Qualquer que seja x tá certo? Isso é verdade cotangente de x é 1 sobre a tangente de x isso é verdade mas é qualquer que seja x como é que eu coloco isso aqui? De uma maneira de colocar a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x se x é diferente de k pi sobre 2 qualquer que seja k inteiro assim melhor a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x e também e a tangente de x é 1 sobre a cotangente de x se x é diferente de que? De k pi sobre 2 qualquer que seja k inteiro tá certo? Essa igualdade ela ocorre essa igualdade tá difícil hein? Essas igualdades ocorrem pra todo x aonde? Nesse conjunto qualquer que seja x diferente de k pi sobre 2 com k inteiro onde é que eu tô caindo? Se x é da forma k pi sobre 2 com k inteiro ou eu caio aqui ou eu caio aqui ou eu caio aqui ou eu caio aqui e não pode acontecer isso tá certo? Pra eu ter essa igualdade entendeu? Então a função 1 sobre a tangente não é a função cotangente porque elas têm domínios distintos o domínio de 1 sobre a tangente é menor do que o domínio da cotangente ele tá impropriamente contido ele tá incluso impropriamente entendeu? Entendeu aí o que eu falei? Tá? Então tá aí Deixa eu ver se eu não escrevi alguma discrepância Não tá certo então dá isso aqui então as funções são distintas porque isso aqui não é o domínio da cotangente o domínio da cotangente é isso Vamos a mais funções faltam duas só falta a função secante e a função cosecante tá? A função secante veja a função secante 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 é a função denotada por secante e definida secante secante ao inverso multiplicativo do cosseno da função cosseno ao inverso multiplicativo do cosseno então consequência disso de consequência disso é simples tá? Daí quem é o domínio da secante? É o mesmo domínio da tangente é o mesmo domínio da tangente e quem é a secante? é 1 sobre o que é a secante aplicada em x é 1 sobre o cosseno de x qualquer que seja o x pertencente ao domínio da secante tem é 1 sobre o cosseno de x grave isso tá? Isso é definição e a última é a função consequência a função consecante 2S viu? a função consecante é a função denotada por CSC e definida por consecante é igual a 1 sobre o c seno é o inverso multiplicativo do seno é o inverso multiplicativo do seno embora seja cosecante mas é o contrário é o inverso multiplicativo do seno e a secante é o inverso multiplicativo do cosseno tá? então não não esqueçam disso porque tem gente confunde tá? daí o domínio da cosecante é o domínio de quem? da cotangente ó e quem é consecante em x é 1 sobre o seno de x qualquer que seja x pertencente ao seu domínio que é o domínio da CSC pronto agora você precisa é fundamental que você veja cada uma dessas funções como um comprimento em relação ao círculo trigonométrico o seno é o comprimento o cosseno é o comprimento tá? são números reais que é o número real em essência é o comprimento na reta numérica já expliquei isso pra vocês quando eu introduzi o conjunto dos números reais então agora nós veremos cada uma dessas funções como um comprimento o seno e o cosseno você já sabe o que é inclusive é isso que dá as outras enquanto comprimento então deixa eu apagar tudo aqui pensando em escrever nenhum besteira deixa eu apagar tudo aqui e vamos ver uma coisa mais intuitiva tá? ver isso tudo como comprimento começando com a tangente e aí E aí Agora o círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico, beleza? E agora eu vou construir outro eixo, tá? O IV, ó. O IV. E antes eu vou marcar o ângulo X aqui. Tá aqui o ângulo X. Geometricamente, quem é a tangente de X? Para isso eu vou construir esse eixo aqui. E é um eixo. Eixo é uma reta numérica, tá? Eu vou dar um sentido aqui, pegar essa reta. E pra cá. Perpendicular. Também perpendicular, mas com sentido. Mas não é o... Esse aqui não é o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas continua sendo esse. E agora... Se eu baixo a perpendicular aqui, ó. Essa medida que eu acabei de traçar, quem é? É o... Cento de X. E essa daqui? Com a cento de X. Forma um ângulo de 90 graus aqui. Tá? Então, se eu pegar esse triângulo, ó. Esse triângulo menor. Desenhar aqui a mão livre. Só. Tá? Esse triângulo menor, que é esse triângulo aqui. Você tem, ó. Aqui é o X, certo? Essa medida aqui, quem é? Isso aqui é para mais de 90 graus. Isso aqui é o Cento de X. E isso aqui é o... Cosseno de X. Não esquecendo que é um círculo... Trigonométrico. Todas as medidas são iguais a 1, né? Até aqui. Agora eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Esse maior. Tá? Esse maior... Os catetos são azuis. Os catetos azuis. Ele é o maior. A hipotenusa preta. A hipotenusa preta. Aqui maior também, ó. A hipotenusa está em cor preta. Aqui. Essa medida aqui é X. Esse ângulo é de 90 graus. Tá bom? E como é X e X, significa que esse outro ângulo aqui é igual a esse. Eu compro isso. Então, os ângulos internos desses dois triângulos são iguais. Só que essa medida aqui é 1. Que é o raio do círculo. Enquanto essa medida aqui é um A. Não sei quem é esse A. Mas esses triângulos, eles sendo semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Ou seja, o A está para o seu homólogo. Qual é o seu homólogo aqui? Qual é? 100 de X. Assim como o 1 está para o seu homólogo. Quem é o seu homólogo? Cosseno de X. O 1 está para o seu homólogo. Que é o quê? O 1 está para o seu homólogo.